Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adios Tutoriais. Eu vou ensinar como desbloquear a conta Google do Motorola Moto E7. Se você tem um aparelho Motorola Moto E7, formatou, ficou bloqueado na conta do Google, não consegue passar da etapa onde coloca a conta, eu vou ensinar nesse vídeo aqui como fazer desbloqueio de conta Google. Pessoal, eu vou iniciar meu aparelho aqui só para mostrar para vocês que ele está realmente bloqueado na conta do Google. Está vendo aqui, não tem opção pular. Está escrito aqui, esse dispositivo foi redefinido. Para continuar, faça login com a conta do Google que tem sido previamente escondizada nesse dispositivo. Se você estiver dessa forma aqui, a gente vai prosseguir aqui para o desbloqueio. Coloque no seu aparelho a rede Wi-Fi. O meu já está conectado aqui na rede Wi-Fi. Coloca aí no de vocês a rede Wi-Fi. O meu já conectei aqui na tela inicial. Voltando aqui na tela inicial, vai vir aqui onde está escrito chamada de emergência aqui embaixo. Chamada de emergência. Vamos lá, vou clicar aqui em cima em chamada de emergência. Agora eu vou clicar aqui em cima nessa opção aqui, informação de emergência. Vou clicar aqui em cima, vai ficar vermelho. Eu vou clicar novamente. Agora eu vou clicar no lápis aqui, no lápis. Agora eu vou clicar no azul, aqui na bolinha azul. Bolinha azul novamente. Escolhi uma imagem. Tirar a foto e escolhi uma imagem. Na última opção, escolher uma imagem. Clica aqui em cima. Vai vir agora aqui, nesses três pontinhos aqui. Clica aqui nos três pontinhos. Agora vai apertar e segurar o drive para abrir informações de app. Vamos lá, pressionei e segurei o drive. Abriu aqui, informações do app. Eu vou vir em permissões. Agora cliquei aqui em cima em permissões. Agora está vendo aqui que tem uma lupa. Vou clicar nessa lupa. Vou escrever aqui na lupa Android. Vamos lá, Android. Vou escrever Android. Agora eu vou procurar pela opção aqui, configurações do Android. Cliquei aqui em cima. Vou forçar a parada. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar nessa setinha aqui embaixo no rodapé. Volta na setinha. Aqui onde a gente escreveu o Android, vamos escrever menu. Vamos lá, menu. Escreva menu. Aí vai aparecer aqui o menu de acessibilidade. Clica aqui em cima. Vai ficar piscando aqui. A gente já clica nesse que está piscando. Menu de acessibilidade. Ativa essa opção aqui. Vai vir aqui e vai colocar permitir. Vai dar um ok aqui. Vai voltar na seta agora. Voltar na setinha. Agora onde a gente escreveu o Android, vamos escrever play. Vamos lá, play. Para aparecer o play service. Está vendo aqui? Não está aparecendo. A gente vai vir na seta aqui para ele poder sair do teclado aqui. Cliquei uma vez. Aí está embaixo, atrás do teclado aqui, o play service. Clica aqui em cima. Vai desativar o Google play service. Desativar app. Força a parada. Ok. Pronto. Fez isso. Vai fazer o seguinte agora. Vai voltar na tela inicial. Ó. Tela inicial. Aqui na tela inicial, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar o nosso celular. Vou pular nesta opção aqui de rede móvel. Ó. Não copiar. Ó. Ele vai aparecer só o segundo. E vai ficar bugando aqui. Ó. Verificando a atualização, só um segundo. Verificando a atualização, só um segundo. Vai ficar bugando nesta parte aqui. Aqui vai fazer o seguinte. Vai voltar aqui na seta. Volta mais uma vez. Agora vai fazer o seguinte. Vai voltar mais uma vez. Vai ficar nesta parte aqui. Nesta parte aqui, a gente vai clicar nesse bonequinho aqui no rodapé. Vamos clicar em cima dele. Vai vir em assistente. Abriu desse jeito. Google Play Service. Vai vir em configurar no azul aqui embaixo. Ó. Configurar. Aqui vai ativar o Play Service. Volta nessa setinha. Agora vai clicar fora. E vai clicar aqui em configurar offline. Já vai desbloquear. Configurar offline. Continuar. Pronto. Aqui a gente já conseguiu desbloquear o nosso aparelho. Tá vendo? Ó. Já apareceu o serviço do Google. Vou colocar aqui mais. Aceitar. Eu vou pular essa opção aqui. Pular. Pessoal. Bem rapidinho. Aceitar e continuar. Vamos colocar aqui. Avançar. Não obrigado. Aqui eu vou colocar não obrigado também. Pessoal. Bem rapidinho. Bem fácil. Desbloqueado com sucesso aqui. Praticamente. Nossa parelha. Eu vou avançar nessa opção aqui. Eu vou colocar aqui. Eu permiti. E vai abrir aqui a tela do celular. Ó. Desbloqueado. Então é isso. Se você gostou do tutorial. Já se inscreve no canal. Se eu te ajudei de alguma forma. Já deixa aquele like. Para dar aquela força. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.